Um dos melhores momentos de Marília Feira do Fantástico, ela, Marco Nanini e o Tango do Bordel. Ela entrou com o topo, carinho dava, ela me sustentava, coisas de homem e mulher, negócios como outro qualquer. Se de repente eu vi alguém na minha cama, sentava ao lado em vez de atirar pra fora, e recebido o preço justo pela dama, o convidava a voltar a qualquer hora. Que tempo bom, não posso nem lembrar, doce Bordel, que é o nosso lar. Me lembro ainda, daquele belo dia, ele era tão gentil, mesmo quando me batia. Se eu faturava pouco, ele ficava louco, me olhava e dizia, vou te arrancar a pele. Ai, mas eu nem me importava, com que ele me arrancava. Durante o dia, me arrancava com o alvente, mas de noite, abria a porta pro batente. Se eu reclamasse, aí rolava pela escada, mas fora disso, nunca precisei de nada. Que tempo bom, não posso nem lembrar, doce Bordel, que era o nosso lar. Me lembro ainda, da luz daquele céu. Mas o destino cruel, não quis nos abençoar, foi cada um pro seu lado. Não te esqueço, bem gravado, a vida tem seu preço. Também eu não te esqueço. Por uma intriga, nós tivemos uma briga. Pelo pedido, depois vou dar em outra praça. Ele sozinho, deixei tarde e abandonado. Paguei a cordeira e fui pelo sol quadrado. Que tempo bom, não posso nem lembrar, doce Bordel, que era o nosso lar. Paguei a cordeira e fui pelo sol quadrado. Paguei a cordeira e fui pelo sol quadrado. Obrigado.